Provérbios de Salomão, capítulo 1 Estes são os Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Eles ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento e quem tem discernimento obterá a orientação para compreender provérbios e parábolas ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeito para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha connosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engolí-los vivos como a sepultura, engol-los mortos. Vamos destruí-los inteiros como são destruídos os que deixem à cova. Acharemos todo o tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Juntos ao nosso bando dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessas pessoas. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os seus pés correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armem emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Erga voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, Eu lhes darei um espírito de sabedoria E lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho E não quiseram aceitar a minha repreensão, Eu, da minha parte, Vou rir-me da vossa desgraça. Zombarei quando o que teme se abater contra vocês. Quando aquilo que temem abater sobre vocês como uma tempestade. Quando a desgraça os atingir como um vendaval. Quando a angústia e a dor os dominarem. Então, vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me irão encontrar. Visto que desprezam o conhecimento E recusaram o tumor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho E fizeram pouco caso da minha advertência Comorando o fruto da sua conduta E se fartarão das suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará E a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir Viverá em segurança E estará tranquilo Sem temer nenhum mal.